Olha, a gente tem aqui um desafio, que na verdade a gente está lutando pelo vice-campeonato do campeonato, então o objetivo é esse, para a gente atingir esse objetivo a gente tem que terminar. A gente teve um probleminha no câmbio agora de manhã, vamos tentar resolver aí no apoio, então a gente foi na tomada de segurança para chegar no final, que é o principal objetivo. Mas é uma pena não poder andar mais rápido porque o trecho é fantástico, dá muita adrenalina, é espetacular, espero que a gente possa repetir aqui esse trecho futuro com o carro a 100%, para a gente se divertir totalmente, como é bom o ralo.